Então pessoal, a gente está aqui nesse lugar muito bonito esperando os carreiros que já estão chegando aqui porque a gente vai sair daqui de Paraisópolis, do bairro dos Martins, até chegar na cidade do Código de Bom Jesus onde tem uma fazenda de um amigo do São Paulo Cotinha, que também é um carreiro onde eles vão pousar a boiada deles ali para ir para Cambuí, evento esse que a gente vai gravar também a gente gravou sexta, que foi ontem, que já tem vídeo aqui no nosso canal de ontem que a gente gravou ontem deles saindo de Gonçalves até chegar aqui nos Martins e agora a gente vai gravar chegando lá no Código de Bom Jesus mantendo essa tradição muito bonita, essa tradição linda que não pode acabar se gostarem do vídeo deixe seu like, seu comentário, já se inscreva aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa para não perder nenhum vídeo lindo desses aqui que a gente postar já ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente postar vídeo aqui no nosso canal vem comigo, vem com o canal Brasil Nostra Casa isso é roça, é tradição bom dia demorou muito chovendo vamos 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 tomar café vamos 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 o São Paulo como o São Paulo disse aqui vamos vamos a gente vai lá pro Código de Bom Jesus né que vai pousar ali numa fazenda de um amigo de São Paulo tá vendo Carreiro Bom dia, Sr. João! Tá bom? Bom dia! Aqui também é carreiro, vocês podem ver que os carreiros vieram no outro vídeo que a gente gravou, estão todos aqui. E a propósito, tem outro vídeo deles chegando até aqui, que é um vídeo muito bonito também, que está aqui no nosso canal Brasil Nostra Casa. E agora a gente vai acompanhar os carreiros até eles chegarem no Córrego do Bom Jesus. Até eles chegarem no Córrego do Bom Jesus. Isso é roça, isso é Brasil, isso é a tradição! Isso é Brasil, isso é roça! Olá pessoal! Olá pessoal! Vai! Tchau! 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 Ah, caralho! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, a gente já está aqui, bem perto do Corrego de Bom Jesus. Oito quilômetros e meio, para a distância bem perto, já que a gente está lá. Ja, então... Já está passando, já está passando. Já está passando. E a chavão! E a chavão! E a chavão! E a chavão! Bomino, tem um amigo nosso aqui, como é que é o nome dele? Gilberto. Oi, seu Gilberto. Como é que é o nome do carreiro aqui? Seu Cid. Seu Cid. Maré. Maré. E aqui, como é que tá? Olha o cara. É Nercídio. Nercídio? Nercídio. Nercídio? Por que é Nercídio? É o nome dele. Ah, é? É, Bobino. É mesmo? Eu não conheço por Nercídio, mas o nome dele é Tarcídio Lopes. Olha a diferença. Eu a vida inteira é Nercídio. Mas ele falou um negócio muito interessante. Quer dizer que ele tem 800... Como é que é? 50 mil pés de café, o boiadeiro. É aí. E cada pés de café é um boi que ela mata. É. Não é invernada. E quantos cumpadres ele tem, então? Tem mais de mil cumpadres, então? Ah, deve ter bastante, né? Eita. Não tem nenhum. Não tem nenhum cumpadre? Não tem nenhum cumpadre. Não tem nenhum cumpadre. Eita. Passar por vontade, o boi por cima deu. Já cortou. Mas aí é bom. O senhor vai longe lá pra Cambuí? Vai pra Cambuí hoje? Aqui pra Cambuí. Vem, bambino, isso é roça, hein? Isso é roça, isso é Brasil, isso é tradição. Vem comigo. Isso aqui é Tarc. Não, mas peraí, conta uma coisa pra nós aqui. Quer dizer que o senhor montou num boi? Num boi deu 100 e um pulo comigo. 101 pulo? 101 pulo. Chegou no buro, ficou no rabo dele, deu um boi que eu caí. Só não mexer, já caí. Quer dizer que ele tava morto? Tava morto, é. Então o senhor aguentou bem, então? Tá, deu me limpo assim. Aí sim, hein? Aí só vai estourar de roça, né, bambino? Tá morrendo, né? É. Agora eu vou arrumar aqui meus copiões, agora é pãe, 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 olha aqui, escuta, fazendeiro, tirador de leite, fui lá pra vaca-ferra dele, ele veio com a latinha, uma vaca quadrada pra mim. Beija. E Paulinho, mano, vergonha, ele não tem nem uma vaca, beber leite. E pra mim... Ele come, é leite de caixinha. Eu vendi as vaca, rapaz. Ah, pegou a cabrita. É, ador. Vou mandar no Vita, que eu cheguei a Criada, vou mandar pra você tirar leite, pelo amor de Deus. Tem cinco lá pra cá, olha lá, nossa. Você não tem nem um, Paulinho, você não tem nem um. É duas mortes, três do Vita. Eu conheço, fomos criados juntos. É mesmo? É mentiroso mesmo? Pelo amor de Deus, moça. Mas essa história aí que ele machucou a perna pra ele não correr da mulher, é isso aí? É, mas agora é pãe, tranquilo, agora é pãe. Mas esses amigos, seu Paulo, é muito bom, esses amigos. Eu vou pegar o violão, vou cantar as mortes. Opa, é isso aí. Não, é que não dá, rapaz, não dá. Dá ali, tá no barreiro ainda. Mas, ô, seu Paulo, vamos ver a cachaça de novo? Com os amigos aqui, ó. Vamos beber, mas cadê? Não dá pra morrer, né? Vamos beber a ti mesmo aqui, ó. Vai aí então, mãe. Pai tucano, fio açaí, espiro surucaba, santo bem te vi, amém, pomba? Santa cana que tá na roça purificada, esse santo caldo. Venha a nós, vosso líquido, para beber no boteco, como em qualquer lugar. Cinco litros aí hoje. Perdoai as vezes que bebemos pouco e livai-me da polícia. Amém. Aceita estômago, que é leite. Não faz mais nenhum. É, seu Paulo. Desculpa a brincadeira aí. Ah, sim, eu tenho que brincar, né, porque... Quantos anos tem essa boiada? Seis anos. Três anos? Seis. Seis? E o senhor mesmo que agolou? O senhor conhece o seu Chico Inácio, de Conceição dos Ouros? Rapaz, mas o homem que mexe com a boiada, a gente tem bastante filme dele lá no canal. Ele faz tudo lá e ele treina bastante, né, filho? E a gente tá pra argolar, porque eu nunca, eu não tenho filme que a gente, a pessoa argolando, né? Não sei, no YouTube. O Chico Inácio dos Ouros faz bastante, hein? Faz. A dona Vitória lá vende pra caramba. O Pedro Inácio também vende. Tinha uma mulher de idade, fazia, agora não faz mais, né? Os carreiros faz, os carreiros vai lá buscar. Ela foi embora pro Corvo aí, não faz mais. Apenas que vai bom, né? É, aquilo é bom. É bom mesmo. Mas aquilo ali, o que que lhe ajuda madeira? É bom pra cantar. Pra cantar também, né? Olha lá, lá. Como é seu nome? Dario. Dario? Isso. Você é daqui mesmo, Dario? Do Barreiro. Do Barreiro? Do Barreiro. O Barreiro, mas ele é o Barreiro daqui. Barreiro daqui. Como é que chama aqui o Barreiro? Aqui é Bocainho. Aqui é Bocainho, ali é o Barreiro do Barreiro. Barreiro daqui. Corre do Bom Jesus. Vai pro encontro amanhã? Vamos indo. É isso aí, nós tamo lá amanhã. Não é, Bambinão? Abraço pros carreiros lá, né? Abraço pra todos os carreiros. E aí, seu Estevinho? Abraço, seu Reis. Abraço, seu Estevinho. Abraço, filho. Abraço, seu Dito. Seu Amarildo. Abraço, seu Amarildo. Seu Ronaldo. Agora tem o seu Paulinho aqui, ó. E o nosso amigo. Dario. Seu Dario aqui, ó. É uns jersey, né? É misturado um pouco cada um. Olha, rapaz, mas tá bonito demais aqui, hein? Olha que boiadinha firme, hein, rapaz? Você mesmo que argolou? Argolamos ele. É, mas tá bonitão, hein? Esse aí. Olha lá, tá aquele carreiro lá, tá com uma boiada bonita danada também, argolada lá, ó. Ó, Adão, quer dizer que você tem um irmão aqui do lado? Tem um irmão aqui. Como é que é o nome? Gilberto. O Gilberto e o Adão. Isso. Feitamos, ó. Aí sim. É do bairro. Bocaina. Bocaina. Corintiano e palmeirense. Ih, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Bom, meus cumprimentos, corintiano. O importante é ser feliz, né? É lógico, é isso aí. Olha o pequenininho aí, ó. É? Olha o pequenininho aí, ó. É o bingo. É palmeirense campeão. É mesmo? É. Quem gosta de animais, com certeza tem um coração Cuidar bem da natureza, com toda satisfação Sempre levanta bem cedo Pra cuidar da plantação Produzindo alimento pra nossa população O que é o nome de São Paulo pra chegar? São Cambuí? É. É pra Cambuí que a gente vai hoje? É. Ah, é. Ah, falta uns 8 quilômetros, né? Os 8? 8 ou 9. E como é que é o nome de onde vai deixar a boiada? Donizete. Donizete Marcondes. Donizete? Marcondes. Marcondes? É. Ah. É um bumbineiro famoso aí, Cambuí, né? É, o São Paulo falou pra gente. É, o São Paulo continua. Vai ter bastante carreira, né? É. Vai ter bastante carreira, né? É. Vai ter bastante carreira, né? É. Teve que pôr uma junta um pouco mais errada ali na frente, mas é porque os pequenininhos é um pouco ruim de guiar, ou não? É, com esses boizinhos aqui, muito novinho de canga. Os 8 pretinhos, é novo de canga. É. Por isso que colocou aquela guia lá? É. E outra coisa também, na hora de passar numa ponte, uma guia mais velha é melhor também, né? É. Daí ela puxa tudo, né? Ah, tudo bom. Tudo bom? O senhor da onde? Eu tô dando passeio hoje. É. Vai lá amanhã pra Cambuí ou não vai? Acho que vou. Aê, cavaleiro. Aê, cavaleiro. É, seu Paulo, como é que ele não quer beber água? Quer beber, não beba. É, mas ele tá querendo voltar pra casa, hein? Não, ele quer ir embora, ele vai ficar logo. É. É, seu Paulo. Esse aqui já tá mais saindo daqui pertinho, né? Aí não tem problema de água. É, seu Paulo. Ah, ponte. Ah, ponte. Ah, ponte. Ah, ponte. Ah, ponte. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, a gente chegou aqui em Córrego do Bom Jesus, já que os carreiros estão vindo ali, né, levando a tradição no coração e pelo estradão, né, a gente está aqui esperando eles, já que eles chegam aí. Isso é Rossi, isso é Brasil, vem comigo! É tradição! E aí? 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 Música Então pessoal, a gente está abatando a entrada da cidade, onde tem essa cafeteria, bem bonita aqui, e tem mais estátuas, no caso ali uma pessoa com um discurso de polvilho na boca, uma caneca de café, né? E mais algumas decorações. Um engenho, um moinho, igual aquele que o seu Romildo tem. Ali eu monjolo com uma rodinha d'água. Não está funcionando, mas acho que está aqui só para quem nunca viu, poder ver um de perto. Tem uns canos d'água aqui, dá para ver ali um encanamento. Talvez isso aqui funcione em um dia da semana, ou já funcionou, né? Mas pelo menos aqui nesse dia quando a gente veio aqui está funcionando. E aqui tem um letreiro da cidade, do ramo córrego do Bom Jesus. Já que os carreiros chegam, chegam aí para a gente continuar na nossa viagem, até Cambuí. É isso aí pessoal, vem comigo, vem com o canal Brasil Nostra Casa, isso é roça, é tradição! Música Música Amém. Amém. Olha a boiada chegando aí. Já passei. Já passei. Chegando. Chegando. Vindo. 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 Váte que dá muito aí. Ah, olha que tá aqui. Ah, velha. Ucé, ucé. Ucé. Fábio. 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 Chegamos, Chegamos Chegou 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 Demorou, mas chegou então Chegou 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 E como é que é o nome do rancho lá, do sítio lá? Lá? Onde você mora, né? Barreiro. Você mora no Barreiro. O sítio parece que é Sítio Primavera. Sítio Primavera? É do pai? É da mãe. Quantos irmãos você tem? É só eu. Só você? O louco. Ainda bem que você ganhou carreira então. E o pai era carreira ou não? Meu pai mexia também. O vô, essa coisa não. Tá de hardware. É. Como é que é o nome do pai? É Zé. Zé? Mas tem algum Zé? É Zé Benedito Marcolino. Ah, e o vô? O vô Afonso Marcolino. Afonso Marcolino. A mãezinha? A mãe é Fátima. Você é casado já ou não? Calma aí. Eu tô namorando. Tá namorando? Qual é o nome da namorada? É Tatiana. Dá um abraço pra Tatiana aí. Tatiana, o caboclo tá aqui, viu? Daqui a pouco ele tá aí de novo. É. Obrigado. De nada. Ei, seu Paulo, hein? Agora é o horário, hein? Vai descansar. Nossa. Tô aí tudo. Mas hoje o seu Paulo perdeu a vara. Ficou feio, hein? Você achou e pegou pra mim. Achei, achei. Meu que achou foi o bovino. O bovino que achou. Um pouco, né? Lugar bonito aqui, né? Eu não tinha visto aqui, não. Você já veio aqui? Eu já vi. Primeira vez. Que bonitinho. Eu já vi, né? Vai soltar a boiadinha, vai deixar aqui também? Pô. Aí amanhã... Vem cedinho aqui, Gustavo. Amanhã a gente vai se encontrar lá, porque nós vamos lá no seu... No estevinho. Pra reunir o pessoal que vem de Bóia da Mata, lá. Aí a gente vai lá amanhã cedinho, tá lá. Vem com a boiada, mas eu acho que vem de caminhão, né? Bóia da Mata vem de frete, né? Vem de frete, né? Vem de frete, né? Olha o seu. Tá me ouvindo? Ah, deve ter passado. Eu tava comprando ele. Ficou parado com um pouquinho. Como é que é o nome da fazenda? Fazenda Marconde. José de Marconde. E como é que... Quantos anos o senhor tem? Eu? 66. Desde criança que o senhor mora aqui ou não? Não. Faz 25 anos que eu moro aqui. Mas o pai era daqui também? O pai foi do meu pai aqui. Ah, é? O senhor... Mas o senhor foi criado aqui então? Fui criado aqui. Nasci na Pia da Chata e fui criado aqui no... Nossa. E o senhor cria aqui, tô vendo porquinho solto, galinha... Aqui por enquanto tá tudo na... Mas é bom isso aí. É. Tá tendo mais, né? Não é bom, menino? Nós gravamos lá embaixo, tem o senhor aqui. Lá embaixo tem o que faz solto também. Vamos mostrar aqui, ó. Os animais aqui. Pode, pode. Tá à vontade, né? Pra quem não conhece o senhor, o senhor é carreira há muitos anos, né? Sou. Faz tempo. Quantos anos mais ou menos o senhor tem de carreira? Ah, desde molecão a gente já mexeu com boi. Mas o senhor tem mais de 50 anos de carreira, segundo os amigos falam aí. É, não, uns... 45 tem. Então os seus amigos estão exagerando um pouco. É, 45, 50. É bom, menino. Os amigos puxaram um pouco. Aí eu... Um abraço para as pessoas. Olha, bom, menino. Que coisa ali, ele ali, ó. Porquinho, né? Os leitãozinhos. Tudo de leitãozinho, cara. Isso, o senhor quer descarregar ali, ó, Paulinho. Que raça. Serroça, hein? Que raça, hein? Vem comigo, Serroça. Esse é Brasil. É tradição. Aqui pertence a Cambuí já, né, meu amigo? Já. Aqui é Cambuí, gente. Estamos na fazenda do... Do amigo nosso. Do amigo nosso aqui que nós conhecemos lá no encontro de carreiro, né? Sim. Lá no... Em Cambuí, lá, né? Lá perto do seu Estevinho, lá. Naquele encontro. Eu esqueci o nome daquele encontro que a gente foi. Olha, seu Paulinho, que lugar bonito aqui também, hein? Gostoso aqui. É, e o rapaz, ele cria um porquinho que nem antigamente também, hein? É, cria um sistema antigo. É. E aí, parceiro bom. Como é que é o nome dele mesmo? Zete Marcondes. Zete, né? Tá. Ah, é Zete Marcondes. Tem lá dos corpos do Rabuí agora. É. E aí, Bambino. Agora nós estamos na propriedade do seu Zete Marcondes, hein? Isso. Eita. Aqui é onde a boiada vai descansar, né? O senhor que fez essas benfeitorias ou já tinha? Aqui foi nós mesmo, do tempo do meu pai. Foi nós mesmo que nós estamos fazendo. O pai, olha só as traias aqui. Olha que coisa bonita. Tem, tem as traias. Olha aqui, Bambino. Olha, isso aqui não tem preço, hein? E o senhor, o senhor... Queria que nós vamos gravar aqui um especial com o senhor aqui. Onde que quiser. O senhor, o senhor, o senhor pega nosso contato aí e vamos combinando aí. Vamos. Porque aqui é muito fácil de vir, Bambino. É. Aqui é perto, né? Vindo pro Cambuí é perto, mas por onde a gente veio... É meio longinho, né, filho? É, é, é. Olha que bonito. Quanto tempo tem essa porca aqui? É, só tem uns oito anos. É? Ô... Caramba, essa é uma porcada. Pelo abraço, senhor Joaquim. Rato, senhor Joaquim que gosta de uma porcada, ó. Um abraço, senhor Joaquim. Lá em Estiva. É. Olha os seus gatos aqui, ó. Esse sítio... Mas é uma fazenda bonita mesmo, hein? Essa porca aqui, ela é meio... Ela é meio... Jaba porco, não? Não. Essa é comum mesmo. É? Não é o Caruxi também, não, hein? Não. É que esse sítio é meio maior do carro, né? É. Que nem o tio, né? Olha aqui o jeitãozinho, Bobinho, que bonito, ó. Ei, gente! Isso aqui não tem preço, hein, Bobinho? Não, não. Vem comigo, isso é roça, isso é Brasil, é tradição! Então, pessoal, a gente já vai ficando por aqui, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, né? Até o próximo vídeo, pessoal! Até o próximo vídeo do nosso canal Brasil Nostra Casa! Tchau! Muito obrigado pelo carinho, vem comigo! Tchau! 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 Abraço, tchau! Tchau! Abraço, seu Vergueiro! É, seu Eduardo Vergueiro, um abraço! Seu Didi! Oi, seu Didi! Abraço, seu Didi! Conceição dos Ouro, Dona Vitória, do Azeite, ei! Não é só azeite que ela faz, não, hein? Não, ela faz mais coisas também! Parece que ela faz até a cobertinha Também, parece que ela faz Desculpa dona Vitória, toda hora Eu não sei se é tricô, é crochê Toda a família dela Seu Carlinho, que é primo deles lá Tem aquele outro primo dela Primo deles lá também, que quando a gente foi gravar No Aras Pedra Muda lá, eu esqueci o nome dele Eu também não lembro deles Eu sei quem é, mas eu não lembro do nome Um abraço pra todos os carreiros Lá de Conceição dos Ouro Família Inácio, todo mundo Isso, um abraço, um abraço, Pedro Seu Chico Inácio, seu Paulinho Abraço Abraço, seu Paulinho Quando ele vê esse daí, ele já viu O filme já entrou, vai entrar também Mas quando ele vê esse filme, já entrou Muito bonito lugar aqui Um abraço pra todos os familiares De São Paulo, de BH Do Rio de Janeiro Todo o nosso Brasil, né filho Sim, um abraço pra todo mundo Os carreiros de Cachoeira Seu Ricardo, segura o menininho Aê, seu Ricardo Abraço, seu Ricardo Do Correia, do restaurante Abraço, seu Correia As famílias lá do Bela Vista Lá, tio Tonho Tio Zé Abraço, tio Tio Zé, tio Zé Carreiro De muitos anos Tia Cida Também lá Tia Ana Tia Ana Tia Cida A Cida é do tio Zé Tia Ana é do tio Tonho Isso Abraço 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 os filhos e todos os primos lá de São Paulo Um abraço pra todo mundo aí O seu Adriano, que é carreiro lá Abraço, seu Adriano Pessoal de Estiva Seu Joaquim Rato Abraço, seu Joaquim Seu Geraldo Chico não pode faltar Abraço, seu Geraldo Seu Aguinaldo Abraço, seu Aguinaldo Eu não lembro o nome dele não Mas tá aí A Neide Cruz Abraço, Neide Cruz A Vanda Abraço, Vanda Paulo Santos Abraço Tem muita, muita, muita gente Que a gente não lembra o nome Desculpa aí, gente Mas tem o seu Tem um outro Paulo lá Que eu esqueci o nome dele agora Tem bastante Bastante amigo Tem o Maurão de São Paulo Que a gente sempre tá falando dele aqui O seu Tião da Serra dos Pereira Que é muito amigo da gente A família dele toda A gente tem Seu Fernando Bastante carinho por eles, né Da Serra dos Pereira Seu Fernando do Pai do Ricardinho É, pai de Ricardinho Abraço pro senhor Seu Fernando Seu Fernando Ricardinho mandou uma foto Esse dia, Bamiro Você tava na escola É, seu irmão Você trouxe depois É Um abraço, Ricardinho Abraço A dona Helena A mãe do Ricardinho Abraço, dona Helena Oi, dona Helena Um abraço, viu O seu O seu Fernando falou que Nós vamos comer um churrasco Qualquer dia junto lá Vamos ver Ah, vamos ver, vamos ver Um abraço também Pra todo mundo de Piranguinho, né filho? Isso, um abraço Pra todo mundo aí de Piranguinho É, muitos carreiros O pessoal lá de Itajubá Pessoal do Do bairro do Mourão Isso, um abraço O pessoal lá do 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 Da comitiva pé junto Abraço Eles são da onde mesmo Aquela cidadinha que a gente fez lá Bonitinha A gente vai voltar lá de novo São José da Alegre Isso Todos os carreiros São José da Alegre Abraço Um abraço A todo esse povo maravilhoso aí Né, Bamiro É, abraço pra todos os carreiros do Brasil A gente só tem a agradecer A todos os inscritos também Isso, muito obrigado Pra Estão comentando aí no vídeo, né filho? Filho Bastante vezes que a gente vai Isso, que a gente vai pegando o nome E vai mandando abraço no final do vídeo, né? É, porque ele comenta uma vez ou outra A gente acaba esquecendo Mas ele tem aquele que comenta direto Que a Neide, Cruz e todo mundo, né? Então aí a gente já lembra um pouco mais rápido A gente vai anotando aí Se Deus quiser vai dar certo Pronto, né? Isso A dona Célia E o Antônio Miguel É isso Abraço Tem o seu Santão Abraço Seu Regi e toda a turma aí de Cambuim Vamos aí Abraço Vem comigo Serraço Ser Brasil É tradição Abraço Abraço